Um salve aqui, nós estamos numa área particular e nós estamos investigando uma história de um suposto animal que ronda aqui esse local, é uma história muito tenebrosa, há barulhos aqui nesse local, aqui tem uma trilha, é uma história muito assustadora, é um fato verídico, diz que tem um bicho que ronda aqui esse local, essa área aqui é particular, lá estou com os nossos amigos ali e nós queremos investigar aqui para ver se vamos escutar alguma coisa, algum barulho, diz que é um animal muito grande aqui, que ronda aqui essas matas, esse local, continuando aqui, ficou meu amigo Diógenes aí dos Caçadores São Léo e estamos investigando aí, nós vamos fazer um acampamento ali, ali está o Moisés, o Hélito aí, nós vamos acampar aqui para ver se vamos ouvir algum barulho, alguma coisa aqui, que esse lugar é muito, estou com uma presença, estou sentindo uma coisa pesada aqui, é mato, 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 isso aqui é uma área particular e nós queremos investigar esse mistério, é uma história muito antiga, aqui a fogueira, estamos fazendo uma fogueira aí para nós, estamos com o nosso amigo ali, o Moisés ali, toda a equipe e vamos investigar esse mistério, nosso amigo Hélito aí, o Diógenes, é uma lenda antiga, é uma lenda antiga aí, pois é, o pessoal ali tudo relatou ali né, todo o pessoal conta que relatou aqui, diz que a noite aí, se houver esses barulhos, se der barulho, o é uma história bem antiga né, o Hélito, meu amigo Hélito aqui do Achando as Antiguidades, quem puder dar uma ajuda para o canal dele também, e a fogueira pegando, vamos esperar né, mais essa, 15 para meia-noite, 15 para meia-noite, vamos esperar agora, os cachorros estão agitados ó, lá para baixo, e vamos esperar aqui, se vamos ver alguma coisa, vamos aqui acampado, aqui ó, fogo, e vamos esperar aqui, se vamos ver alguma coisa, estamos aqui acampados, aqui ó, fogo, e vamos ver alguma coisa, Fogo pegando aqui ó, que malha muito fechada, escuta, aonde tá vindo a sessão? Segura a piaga, olha Olha o cachorro, olha o cachorro Ó o cachorro, ó Ó o cachorro, ó Ó o cachorro aqui Vem, vem, vem O cachorro pode estar com medo O cachorro tá com medo Não vai muito perto aí Ó, olha só Como é que é isso? Pô, eu acho que é melhor nós irmos Vamos pra casa, vamos vazar Opa, quem tá aí? Quem tá aí? Ó Parece um olho ali na... Parece um olho Vou vazar Vamos embora Vem, vem, vem O cachorro tá com medo ali, cara Pega um pedaço de palo aí Pega um pedaço de palo, cara É um bicho É um bicho, mas tá... Tu viu, Moisés? Vem, vai pra cá Vem aqui Ó, tá vim, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos Continuando, nós vamos... Vamos voltar aí Que... A gente não sabia o que que era esse barulho aí Vocês viram bem nítido lá No vídeo aí, ó Tá, foi Vamos voltar aqui Agora parou Agora parou Pareceu um rosnado Né, Jorge, né? Um rosnado, né? Viu? Até o cachorro ficou Até o cachorro ficou Isso aí, galera Tá perigoso demais aí E... Ainda não sabemos aí, então Não se esqueça de deixar o like Mais uma lenda Mais uma história aí, ó Mais um mistério Que eronda esse local aqui, ó Que tem um... Um mistério muito grande aqui Que... Que está rodando aqui esse local Uma história muito sinistra aqui Esse rosnado aí E... Deixa o like Se inscreva aqui no canal Ative as notificações E não perca nenhum vídeo aqui, ó E estamos voltando aí, ó A turma...